PROS, Partido Republicano da Ordem Social Eu sou Flores Valdo Cruz, presidente do PROS de Lauro de Freitas Nós da família PROS convidamos você para fazer parte da nossa luta em defesa da igualdade social, do desenvolvimento sustentável com ações participativas, trabalhando junto às comunidades na reintegração dos jovens através da Fundação Doutor Jesus Aqui você tem vez, aqui você tem voz É por isso que eu sou PROS Vem pro PROS! Vem pro PROS